E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre parábolas. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês um pouquinho sobre as parábolas de Jesus e também para que você entenda um pouco o que é uma parábola, por que Jesus falava sobre parábolas e se vocês gostarem desse vídeo, vocês vão comentar aqui embaixo. E se você tiver curiosidade sobre alguma parábola específica, você vai comentar aqui e eu vou trazer para vocês um vídeo todo especial explicando as parábolas que vocês têm dúvidas, tá bom? Desde já eu quero agradecer vocês e pedir para que você dê um joinha nesse vídeo, curta aqui, manda para todo mundo, se inscreve no meu canal e ativa o sininho das notificações, por favor, para você receber todos os vídeos, tá bom? Bom, nós vamos começar pelo início, certo? Vamos começar entendendo o que é uma parábola. Parábola é uma comparação, é você colocar no lugar, fazer um paralelo. Então eu vou fazer um paralelo de uma história que já aconteceu com criando algo ali que faça um paralelo, certo? Por que Jesus falava por parábolas? Isso é uma pergunta que eu já ouvi muitas vezes nas igrejas, muitas pessoas vieram me perguntar já nas redes sociais. E Jesus falava por parábolas para ensinar as pessoas, exortando, dando conhecimento, testificando coisas do Antigo Testamento. E por que? Ah, Gabriela, muitas pessoas não entendiam as parábolas, Mas Jesus usava as parábolas como uma forma de ser um pouco mais simples para falar com as multidões e para que as pessoas pudessem se colocar na história, viver aquela história. Outra coisa legal que a gente precisa entender é que Jesus, ele tinha um ministério que era dele, entendeu? Então era a forma dele falar com as pessoas. Os discípulos perguntam até para ele em algum momento ali, por que ele pregava por parábolas e ele falava que era para mostrar os mistérios do reino. Então era a forma que ele usava para falar. O ministério de Jesus sempre foi diferenciado dos outros ministérios. Então era a forma como Jesus encontrou de falar com as pessoas e realmente falar de uma forma diferente com elas, uma forma acessível. Lembrando, nem todos entendiam. Nós mesmos, quantos anos já se passaram? Quantos de nós já somos acostumados a ler livros? Mas quando lemos uma parábola ainda ficamos às vezes um pouco na dúvida. Então, apesar de ser muito acessível, às vezes gerou um pouco de dúvida em algumas pessoas. Para isso é necessário que você entenda a história de Jesus. Gabriela, você gosta muito do Novo Testamento. Eu amo o Novo Testamento, mas também amo muito o Antigo Testamento. Porque se a gente lê o Antigo Testamento, a gente acaba entendendo muitas coisas que Jesus usou para falar no Novo Testamento. Muitos mistérios do reino que foram testificados com a vinda de Jesus. Uma curiosidade sobre as parábolas é que existem parábolas que são encontradas em um único evangelho. Nós já falamos sobre o evangelho. Inclusive, se você ainda não assistiu o vídeo sobre evangelhos, vou deixar no box aqui de informações para que vocês assistam. Olha que legal isso. Existem parábolas que estão em um evangelho só. Outras estão em três evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. São os quatro evangelhos, certo? Então, existem aí parábolas que foram colocadas na Bíblia uma vez. Por isso que quando eu gravei o vídeo sobre evangelhos, uma coisa que eu enfatizei. Leia os quatro. Se você quer entender a história de Jesus, entender o que ele disse, você não pode ler somente um livro. É necessário ler os quatro livros, é necessário ler a Bíblia inteira, né? Mas falando realmente sobre os evangelhos, ler os quatro, porque os quatro se complementam. Em nenhum momento eles divergem. Eles somente se complementam, certo? Existem alguns textos que não são parábolas e que às vezes a gente acha que foi uma parábola. Mas não, existem textos que são somente textos e outros que foram parábolas de Jesus. Separei pra vocês algumas parábolas, pra citar algumas parábolas com o texto, pra que vocês depois leiam, certo? O joio no meio do trigo, Mateus 13, 24, até o versículo 30. Então, você que quiser ler um pouquinho mais, eu vou falar algumas. E depois, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou explicar uma por uma. Coisas novas e velhas, Mateus 13, 52. O tesouro escondido, Mateus 13, 44. Os dois filhos, Mateus 21, do versículo 28 ao 32. O bom samaritano, eu amo essa parábola, linda demais. O bom samaritano, Lucas 10, versículo 29. A figueira estéreo, Lucas 13, 6. Isso, essas são parábolas que estão somente, somente em um único evangelho. Então, você vai encontrar somente nesses textos aí que eu tô falando pra vocês, certo? O bom pastor, João 10, versículo 1 ao 16. Parábolas encontradas em dois evangelhos. Então, você vai poder encontrar em mais de um. Os dois fundamentos, Mateus 7, 24 e também Lucas 6, 47. Árvore e seus frutos, em Mateus e Lucas, Mateus 7, 16 e Lucas 6, versículo 43. Uma parábola que todo mundo conhece. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. A ovelha perdida. Foi necessário cantar essa música. Ou eram cem ovelhas, juntas no aprisco. Então, a ovelha perdida, Mateus 18, versículo 12 e Lucas 15, 3. Algumas parábolas encontradas em três evangelhos. Vamos lá. O grão de mostarda, tá em Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 13, 31. Marcos 4, 30. E Lucas 13, 18. A figueira e todas as árvores, Mateus 24, 22. Marcos 13, 28. E Lucas 21, 29. Gente, o ministério de Jesus era diferente. A gente precisa concordar nisso, né? Então, cada um tem uma forma de ministrar. Hoje nós vemos isso, né? Cada pessoa tem uma forma de pregar a palavra. Cada pessoa tem uma forma de expor o seu conhecimento. Ou de trazer as pessoas. Hoje temos diversos tipos de pastores que ministram de diversas formas. Mas o ministério de Jesus realmente era o nascer de novo. Ser diferente em tudo o que ele fazia. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, as parábolas eram a forma que Jesus encontrou de pregar os mistérios do reino. De falar sobre atitudes que eles viviam na prática ali. Coisas que eles estavam passando que realmente eles viviam. Mas de uma forma mais simples. De exemplificar para o povo. Fazer um paralelo para o povo, entendeu? Então, contar a história de alguém que estava ali no meio da multidão. De uma forma que não pudesse expor a pessoa. E contar realmente uma história. E aprender. Fazer com que as pessoas pudessem aprender sobre os mistérios do reino. Os mistérios da glória de Deus. E pregar a palavra. Testificar o Antigo Testamento. É o que eu sempre falo. Jesus veio para testificar o Antigo Testamento. Jesus veio para dar forma ao Antigo Testamento. Tem um vídeo que eu quero trazer para vocês sobre Atos 2. Que é falado lá no Antigo Testamento. E se cumpre no Novo. Porque realmente a vinda de Jesus. Pós-vinda de Jesus. Pós-crucificação. Pós-Jesus subir. Tudo testifica aquilo que já havia sido dito. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou fazer esses vídeos mais curtos. Por quê? Porque se vocês tiverem dúvidas sobre alguma parábola. Me manda nos comentários. Me manda no direct. Para que eu possa fazer um vídeo específico. Para o vídeo não ficar muito louco. Tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se inscreve no canal. Dá um joinha. Ativa o sininho. Manda para os seus amigos. Vamos compartilhar esse canal abençoado. Tem vídeos de música chegando para vocês também. Tem algumas curiosidades lá no Instagram. Que eu vou fazer para vocês. Então, se inscreve lá no meu Instagram. Tá bom? GabrielaRodrigues.oficial. E o Facebook. Cantora Gabriela Rodrigues. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.